Hoje em Aratuípe não tem nada, aqui é a praça, tá meio embaçada a câmara. Porque você tem que limpar atrás, né amor? Que data é hoje? Primeiro de fevereiro. Amanhã é dia da mãe de Thiago. É dia de manjar. E aí Antônio, você pediu pra gravar aqui em Aratuípe, é o Aratuípe como tá a maresia, ó. Ó o Kizy, Matheus lá dentro da barbearia. Aqui é dos amigos da gente que estão sentados. Os meninos jogando bola lá na quadra. Um deles é Gustavo, que é amigo da gente. Deixa eu ver. 58 segundos. Vou gravar em Aratuípe. A câmara tá assim mesmo, né? Olha o céu como tá lindo. Ah, que besteira. É sério que eu tô fazendo isso? É sério que eu tô fazendo isso? Eu não tô acreditando. Pronto. Essa é a minha galera. The Evely Cansada. A China aqui é o Kizy. The Evely está cansada. Isso é como The Evely Cansada. A gente tá cansada. Nada de botar a mão. É sério que eu tô fazendo isso. 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 Obrigado.